As redes sociais estão mesmo piorando a nossa saúde mental? Essa é uma das perguntas que fazem pra gente o tempo todo. A outra é, as novas gerações estão sofrendo mais do ponto de vista da saúde mental por conta do uso de tanta rede social? O episódio de hoje vai tratar dessas duas perguntas, uma reflexão que você também pode ler no artigo que o Francisco escreveu na nossa coluna Relações Simplificadas, na revista Veja Saúde. O link está aqui no descritivo. Se você assistiu Matrix, o clássico do final dos anos 90, vai se lembrar que o argumento central do filme é que as máquinas tinham dominado a humanidade, no sentido de que elas nos usavam pra criar um mundo só pra elas, um mundo onde os humanos só serviam pra alimentar o seu progresso. Quer dizer, o filme já falava de um medo que nos habita, que é o de sermos dominados pelos computadores. Ao invés de usar a tecnologia pra facilitar a nossa vida, acabaríamos sendo usados por ela. E a popularização e o uso indiscriminado das redes sociais e uma nova geração de inteligência artificial vem reforçando esse temor de que as fronteiras entre seres humanos e máquinas estejam realmente em risco. Pois bem, será que é esse o nosso destino? Bom, por um lado, a gente pode considerar como certa a queda da qualidade da nossa saúde mental, sobretudo entre os mais jovens. É sem dúvida complicado, polêmico, a gente estabelecer uma correlação direta entre o aumento do uso das redes sociais e o sofrimento psíquico, mas as observações clínicas mostram de forma abundante que existe uma correlação que pode ser, no mínimo, presumida. Na clínica, no divã, é cada vez mais frequente a gente ouvir queixas em relação à autoimagem, à dificuldade de socialização, à impotência diante das idealizações que são vendidas nas redes sociais, idealizações de corpo perfeito, de estilo de vida, de consumo. Enfim, esse sofrimento é cada vez mais frequente. São idealizações que afetam muita gente, independentemente da idade e da classe social, mas que certamente são mais violentas com aqueles que estão vivendo uma vida cada vez mais precarizada. E violentas também com os mais jovens, cuja visão crítica de mundo e maturidade emocional ainda estão em formação. Não bastasse, as redes sociais têm se tornado cada vez mais instantâneas e imagéticas, quer dizer, elas substituem uma comunicação narrativa por uma comunicação visual e imediata. Isso acaba provocando um efeito sutil e muito nocivo, que é o esfacelamento do domínio da linguagem. Trata-se da dificuldade cada vez maior de simbolização e de nomeação dos fenômenos do nosso mundo interno. E por que isso é tão importante? Qual é a consequência disso? Esse empobrecimento da linguagem vai minando a nossa capacidade de dar sentido aos eventos e desafios da vida, da existência. Nomear o que nos acontece e o que estamos sentindo nos ajuda no ar do trabalho de entender a realidade e na elaboração e ressignificação dos nossos afetos e sofrimentos. Hoje, cerca de 20 anos depois do nascimento das redes sociais, já é evidente que o mundo digital tem contribuído ativamente para o surgimento de uma humanidade mais vulnerável e psicologicamente mais sofrida. É bem possível que estejamos ignorando a letra de Freud, de que o nosso entendimento está sempre atrasado. A gente só compreende as consequências do que nos acontece a posteriori. Criamos as tecnologias, mas só refletimos sobre elas e os seus impactos quando já é tarde demais. Será que as fake news seriam tão virulentas se não houvesse as redes sociais? Será que haveria tantos ataques às instituições se as plataformas e veículos que disseminam esses ataques fossem chamados à responsabilização? Será que as vozes do nazifascismo encontrariam tanto eco nos empoeirados porões das mentes miúdas dos ressentidos se não houvesse os imorais grupos de mensagem por aplicativo? Não podemos permitir que o debate sobre o desenvolvimento das novas tecnologias desconsidere o seu efeito na criação das nossas subjetividades. Precisamos entender que a gente cria um problema quando a gente permite que as plataformas operem de uma forma que é exclusivamente boa para elas, sem considerar o impacto que elas têm no coletivo. É necessário refletir e agir, imaginar tecnologias e mundos futuros, vislumbrar as consequências e decidir que rumo a gente vai tomar antecipadamente. Quando a gente pensa em filmes sobre inteligência artificial, desde 2001, Uma Odisseia no Espaço, até Matrix, ou séries tipo Black Mirror, a gente encontra sempre uma mensagem catastrófica, essa de que a máquina vai dominar a humanidade. Mas a gente não precisa sucumbir à profecia da Matrix. Há uma outra metáfora que a gente gostaria de propor em que a tecnologia é sempre bem-vinda e sempre será a dos líquens. A ideia apresentada na ficção científica de que só pode existir ou máquina ou homem é semelhante a muitas situações observadas na natureza em que a gente tem algas e bactérias e só uma dessas espécies vai poder sobreviver. No entanto, existe um contra-exemplo para pensarmos o nosso relacionamento com as máquinas que são os líquens, que são organismos compostos por algas e bactérias. Uma existência que só é possível a partir de uma relação de mutualidade entre espécies que, a princípio, seriam excludentes. A partir da metáfora dos líquens, a gente pode pensar que a humanidade e as máquinas já seriam como duas espécies que se juntaram e se adaptaram para sobreviver. As máquinas dependem de nós para a sua evolução e nós dependemos delas para a nossa sobrevivência. Mas essa balança certamente está descompensada atualmente, porque a gente está servindo de insumo e apoio irrestrito para o desenvolvimento das máquinas e algoritmos às custas da nossa saúde mental. O destino da Matrix só ficará mais próximo se a gente continuar negligenciando a nossa responsabilidade de refletir sobre os impactos e consequências das tecnologias. Se a gente continuar ignorando tudo que fica no campo do não dito, que fica encoberto pela nossa sanha de progresso a qualquer custo. As tecnologias são capazes de moldar a forma como a gente enxerga o mundo e sente a vida, o que faz com que o debate sobre a regulação e o impacto das redes sociais e das inteligências artificiais seja urgente. É preciso ir muito além de discutir limites, de considerar se é censura ou cerceamento da liberdade de expressão. O que está em jogo são as nossas escolhas, que subjetividades estamos criando, como as tecnologias vão existir e, ao mesmo tempo, cuidar da nossa saúde mental e, se possível, contribuir para que ela seja melhor. Se você pensar que é disso que se trata, fica evidente que ampliar e aprofundar essa discussão é assumir uma responsabilidade ética. A gente deveria cuidar das novas tecnologias do mesmo modo que a gente tem que cuidar das novas gerações. Esperamos que você tenha gostado de mais esse episódio. Curta, comente, compartilhe com seus amigos. A gente te espera no próximo. Um beijo! Tchau!